Socos e golpes para acabar com a violência. Parece contraditório, mas funciona. É o que garante o projeto Luta pela Paz, que recebeu patrocínio da Petrobras para chegar em outros lugares do país. Além de artes marciais, crianças e adolescentes aprendem a ser protagonistas da própria história. Para ser ágil e forte no boxe, é preciso muita energia. Energia que há sete meses era gasta de outra maneira por Rogerinho. Eu via muita violência na rua, aí eu queria fazer com os outros. Aí quando eu entrei para cá eu fiz boxe e agora eu não brigo mais. As aulas são dadas no Espaço Progredir, instituição de um bairro com alto índice de violência da cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Depois de começar a lutar, Rogerinho mudou. Ele era brigão, era o bagunceiro, tacava a bagunça que não tinha, podia juntar o projeto todo e que não dava ele na bagunça. Ele hoje é extremamente calmo, tranquilo. A ideia de usar lutas marciais para mudar o comportamento de jovens expostos à violência começou na comunidade da Maré, uma das que mais sofrem com a criminalidade na cidade do Rio de Janeiro. O projeto Luta pela Paz foi criado há 15 anos pelo antropólogo inglês Luke Doudney, que se envolveu com violência quando jovem e encontrou no boxe uma saída. Todos os esportes são importantes, mas a luta é uma coisa que te dá disciplina, te ensina como controlar e canalizar sua agressividade para alguma coisa positiva. A luta é a porta de entrada para os jovens se envolver em outras áreas do projeto, que tratam de emprego, educação, relação com a família e liderança juvenil, em um método baseado na teoria da mudança. A gente acredita que não é só questão de oferecer oportunidades para os jovens que vai dar certo, é muito mais a questão de teoria de mudança que nós temos aqui, que é baseado na questão de autoestima, de habilidade de ser parte de um grupo, de participar em grupo, de escutar, como também falar, e a visão de futuro. A iniciativa já está presente em 25 países e aqui no Brasil contou com o investimento de mais de um milhão e meio de reais da Petrobras para chegar a sete instituições localizadas em áreas afetadas pelo crime, em cinco estados brasileiros, formando a Rede Brasil. Depois de receberem treinamento e implantarem o boxe e outras atividades, as instituições passaram a quantificar o resultado de suas ações e relataram que 82% dos jovens disseram que deixaram de se envolver em confusões, 95% afirmam ter mais autoconfiança e 100% enxergam um futuro melhor para si. Uma coisa que nós sempre buscamos é apresentar novas oportunidades, criar oportunidades para a sociedade, para a juventude de 7 a 29 anos, que é a nossa área de atuação, gerar essas oportunidades para transformar efetivamente a vida das pessoas. O Espaço Progredir é uma das sete instituições em todo o país que receberam treinamento do projeto luta pela paz e hoje, além de ensinar artes marciais, desenvolvem com crianças e adolescentes temas importantes para a cidadania. Para trabalhar a liderança juvenil, as instituições do Rede Brasil contam com um conselho jovem. É melhor, às vezes, ter jovens comunicando com jovens e tendo como chegar perto dos educadores para falar o que nós estamos precisando na nossa oficina. Para a gente foi uma luz muito grande. A gente aprendeu como fazer, não só atraí-los, mas como manter dentro da instituição. Isso para a gente foi um grande diferencial.